Moradores do bairro Primavera reclamam do calçamento da Rua Aurora, também conhecida como Rua Coroados. Está difícil passar pela via depois da realização de uma obra de saneamento básico. E com as chuvas, então, a situação do calçamento tende a piorar. Acompanhe. A Rua Coroados está localizada no bairro Primavera, na zona norte de Teresina. Só que ela também está desta forma, bem precária. É que, segundo os moradores, após a instalação de uma tubulação do projeto Saniá da empresa Águas de Teresina, o calçamento ficou nesta situação, se desmanchando. E agora, no período chuvoso, a situação só piora. Os carros só conseguem trafegar, no máximo, até este ponto, por enquanto. E se nada for feito, a situação da Rua Coroados só vai piorar. E quanto mais chuva, mais vai se abrir esse buraco. Não passa carro de jeito nenhum e a gente também, é impossibilidade de subir. Não pode passar de jeito nenhum, é só daqui para lá. Aí está aqui essa situação que a Águas de Teresina deixou para a gente e foi avisado na hora que eles estavam aqui. A Águas de Teresina enviou uma nota para a nossa produção, dizendo que vai mandar uma equipe até aqui à Rua Coroados, para verificar se o problema no calçamento foi provocado pelo serviço feito anteriormente pela empresa aqui na rua. Caso isso fique constatado, a empresa Águas de Teresina vai se responsabilizar em fazer a repavimentação do calçamento. Assim, consertando tudo o que foi feito para deixar o calçamento da maneira que se encontra hoje. É deprimente, porque a gente tem aqui um estabelecimento que também a gente trabalha com lavagem de roupa. Clientes não podem descer de jeito nenhum, constrangimento para mim. A igreja também fica impossibilitada dos fiel virem para cá. Aqui é uma situação de quando chove, gente, quando chove aqui é horrível, horrível. Gente, que situação, né? Os moradores relatam que essa situação ficou assim, em decorrência, né? A via ficou assim, em decorrência de um trabalho, um serviço mal feito pela empresa Águas de Teresina. A empresa, por sua vez, vai mandar uma equipe, em um primeiro momento, para avaliar se esse problema de fato foi causado por um trabalho feito por ela. Então ainda vai haver esta averiguação. Um problema, né? Porque se de fato tiver sido a empresa Águas de Teresina, eles não estão, então, dando conta do que os funcionários andam fazendo, porque é um completo absurdo, né? Rua Coroados, que devia lembrar algo bom, acaba remetendo a uma coisa muito ruim, Coroados, o que é de problema, nesta rua e logo numa rua de difícil acesso, né? Porque já se trata de uma subida muito íngreme. Enfim, a gente vai acompanhar o que vai acontecer nesta localidade em específico e espera trazer aqui a solução deste problema.